Meu amor, quem diria que chegaríamos aqui, depois de tudo que passamos e enfrentamos, contra tudo, todos e até nós mesmos. Não foi fácil, mas valeu a pena. Passamos de um caso indefinido para hoje sermos marido e esposa, de verdade. Por mais que a gente já tenha morado junto com outras pessoas, tido nossos filhos, vivido outras histórias, quando nos encontramos, percebemos que era diferente. E foi por isso que nós sentimos essa vontade de oficializar, celebrar e comemorar a nossa união. Pois hoje, nós estamos prontos para dizer esse sim diante de todos. Pois agora, tenho certeza, sem ser clichê, que queremos ficar juntos para sempre. Afinal, é esse o slogan do casamento, não é? Então é para isso que a gente está aqui. Com você eu descobri o verdadeiro amor entre um homem e uma mulher. E como é bom se sentir amada, se sentir valorizada, desejada, admirada. Esse é o combustível do nosso relacionamento. Essa reciprocidade de sentimentos que nós temos. Você chegou na minha vida e tudo mudou. Você me fez evoluir profissionalmente e pessoalmente. E esse é só o início da realização de todos os nossos sonhos. Juntos, vamos construir muitas coisas para nós e os nossos filhos. Você é o parceiro que eu escolhi para a minha vida. E você foi minha melhor escolha. E eu digo sim para você todos os dias. Obrigada por ter apostado e insistido na gente. Obrigada pelo companheiro maravilhoso que você é todos os dias. Obrigada o seu querido e tio fofo dos meus filhos. Agora somos todos uma grande família. Eu, você, os meus filhos e os seus, né? Haja dinheiro para viajar todo mundo. Eu te amo muito. Ontem, hoje, para sempre. Não existe mais Quitéria sem Rodolfo, nem Rodolfo sem Quitéria. Que Nossa Senhora e Deus nos abençoe. Abençoe a nossa vida, a nossa união, todos os dias. Até que a morte nos separe. Aplausos 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 Obrigado.